Música Pelo terceiro ano consecutivo, realizou-se o convívio e castra em Gralhós, Montalegre. Uma organização com o cunho da Casa de Convívio de Gralhós e Associação Equilar Hugo. Um evento que não passa despercebido, a todos os apaixonados pela modalidade do norte do país e vizinha Galiza. Passeio em castra, onde o número de participantes tem vindo a subir estrondosamente. Este ano, o número de cavalos chegou quase a duas centenas, o que deixou até a própria organização surpreendida, tornando-se assim a segunda maior concentração de cavalos em Portugal. As temperaturas primaveris ajudou a proporcionar um passeio fantástico, onde todas as partes envolventes do evento ficassem agradavelmente satisfeitas. António Augusto Dias, o principal responsável por um dos maiores encontros e questros do país, mostrou-se satisfeito e agradado com a adesão dos participantes, prometendo, em curto e médio prazo, transformar a aldeia anónima de Gralhós na capital do hipismo. Foi a casa do convívio da aldeia de Gralhós, junto com a associação da Aquilaruco. Foi o terceiro ano que realizámos aqui nesta aldeia de Gralhós. Fizemos um percurso de 12 quilómetros. Fomos para uma aldeia fírbidas. Fizemos o ponto de encontro para botarmos um copo de água e de vinho ou de cerveja na aldeia de Peirezes. Viemos para a aldeia nova e parámos outra vez aqui junto à estátula do cavalo que foi inaugurada hoje aqui na aldeia de Gralhós. Esta estátula foi representar o nosso cavalo, o nosso amigo que nos passeia e temos que dar carinho ao cavalo porque do cavalo é que nós chegamos a um ponto de trasteja, seja de trabalho, seja para passear. E neste momento estou contente porque juntámos cerca de 160 cavalos. Poderiam chegar aos 170, mas uns saíram, outros não saíram. E realizou-se aqui um dia bonito. Para os participantes oriundos, todas as partes do país e da vizinha Galiza, foi um dia memorável, destacando a organização com a nota positiva da maneira como tudo o decorreu. E então o senhor vem de onde? Faf. E é a primeira vez que está aqui? É a segunda vez, vim um ano passado. E como é que acha isto? É porreiro, isto é porreiro. Isto é porreiro. É melhor do que as corridas de cavalos, é que as corridas de cavalos zangam-se muito, aqui a gente não se zanga. Aqui somos todos amigos. Nesta é a primeira vez que vimos, eu e os meus companheiros dali da terra. E o senhor vem de onde? De Cinzo de Lima, de Límia. E o que é que está a achar deste passeio? Como? O que é que está a achar deste passeio? Muito bem, muito bem. O percurso? Por gosto, por tudo, fizemos tudo bem, com bons cavalos, com boa gente, com tudo bom. E para o ano, vai repetir? Sim, estou aqui neste mundo, sim, se não estou neste mundo, olha lá, não poderei vir. Para este ano neste mundo, viremos. Olha, Engrelhós, essa tradicional é este passeio a cavalo. Vê-se na realidade que todos os anos vêm aumentando e este ano foi mesmo uma explosão, que estamos aqui a 150 cavalos, coisa que não é fácil de juntar. Numa aldeia como esta, aqui no interior, e que na realidade, 150 cavalos é muito bom. E vamos ver se para o ano chegamos aos 200 cavalos. Olha, o passeio foi maravilhoso. A organização, então, não se pode falar, não se pode dizer nada, até pelo contrário, ouve-se mesmo pela parte de trás da música, que se vê logo que na realidade isto é uma festa. E a organização está de parabéns, e espero que o Pono continue, e é isso que eu tenho que dizer, porque, mais uma vez, Barroso, está de parabéns, quando organiza, organiza as coisas muito bem organizadas. Venho do Porto, Maia, propriamente Maia. Para estar aqui presente? Sim, gostei muito de ouvir falar, vim cá, tenho cá a família, e estou a gostar muito. E é a primeira vez que é assim? É, é a primeira vez, nunca tinha visto, já tinha ouvido falar, mas ver assim nunca tinha visto. É, agora é o mais bonito, agora é o melhor, cantar, dançar, comer. Estamos aqui reunidos, os amigos dos cavalos, pelo terceiro ano consecutivo, e estou a achar este evento bastante agradável, como têm sido os anteriores, e vamos fazer força para que este convívio não acabe. Vim à primeira edição, o ano passado não me foi possível estar presente, mas vim agora à terceira, em convite do Sr. Augusto, e estou a adorar estar aqui, está um ambiente muito bom, entre os cavaleiros, entre os convidados do Sr. Augusto, e estivemos a fazer o passeio na parte de manhã, de 15 quilómetros, que foi feito sensivelmente em duas horas, e agora vamos aqui ao Tacho, que é o que nos interessa também. Espero estar presente em todas as edições, quando for possível, às vezes não é possível, mas uma pessoa compensa noutros dias. E eu gosto de estar aqui, porque é como estava a dizer anteriormente, é um convívio que é de salutar, em que toda a gente se dá bem, toda a gente não há rivalidades, aqui é um convívio para os amigos que volte a realizar-se durante muitos anos, e dar uma força ao Sr. Augusto, que ele continue com esta dedicação e força para que o convívio de Montalegre seja conhecido a extra-conselho no norte de Portugal. Para os habitantes da aldeia de Grelhoz, este é um acontecimento anual, esperado ansiosamente, contribuindo assim para que a vida monótona que normalmente aqui se vive, se transforme num digno e esquecível para todos os que aqui vivem. Para isso, os habitantes quiseram assim marcar esta iniciativa com um monumento representativo do evento, para mais tarde recordar esta iniciativa de um anfitrião, António Augusto Dias. Esperam que no futuro o evento cresça, como o tem vindo a acontecer desde a primeira edição. É bem fazer mais vezes, é bem fazer sempre, que é a coisa mais bonita que pode haver na nossa aldeia. Ah, este é muito bonito. Olha, não me emborrachei porque bebi pouco. Havia muito vinho? Ah, havia. Vinho e carne e tudo me faltava. E cavalos? O que é que acha dos cavalos? Ah, cavalos, é um dos cavalos, Jesus. Nunca na minha vida vi tanto cavalo. Pus a bandeira, na minha terraça, estive a ver os cavalos todos e vi... Quantos eram? Contou? Ai, não nos contei. Ai, não tinha que contar isso, credo. Só contei metade. Eu penso que isto deve continuar a ser feito... Cada vez com mais força. Cada vez com mais força e mais união. Tudo para que seja tudo que corra bem para todos nós. Muito bonito e muito animado. São muito bonitos e muito animados. Ela quer andar de cavalo hoje? Não. E não gostava? Gostava. Tem de pedir aí. Pois tenho de pedir ao Sr. Augusto. Me empresta o cavalo dele. Este invento dos cavalos foi a coisa melhor que pôde ver para a aldeia de Grelhós. Porque é um convívio para muita gente. É um dia que se passa bem passado. E é uma coisa bonita. Espero que continuamos por muitos e por muitos anos. É uma mais-valia porque trabalhamos, conversamos e convivemos com os outros. Nem se sente o trabalho. Acho que este dia está a ser estupendo. Tem muitos cavalos. Veio pessoas de muitos sítios diferentes. Ajudei a fazer as inscrições à Aquilarouco. fez com que percebesse que vinham pessoas de Famalicão, do Porto. Daqui da Zona Norte veio muita gente. No entanto, acho que isto se deve fazer por todo o Conselho de Montalegre. Devem apostar porque o cavalo é um animal maravilhoso, fantástico. As pessoas divertiram-se e divertem-se imenso nestas ocasiões. Ali os tourinhos foi uma coisa diferente, que realmente é típico mais da parte do sul do país. E foi uma iniciativa diferente em que as pessoas se riram bastante. A comida esteve bastante boa. É muito trabalhoso, mas ao fim do dia vale a pena ver que foi tudo fantástico e que as pessoas adoraram. E eu acho que... Eu não andei de cabal, sou sincera. Tenho um pouco de medo, mas as minhas irmãs andam. E acho que é bom as pessoas se unirem. É bom vivermos porque é o que levamos desta vida. Simplesmente são os momentos e adorei. A Caldeia ficou muito beneficiada com a estátua. É uma estátua muito bonita. Desenhada pelo António Augusto. Para quem não sabe, foi ele que desenhou. Para além de proporcionar que fosse ali posta, foi ele que desenhou. O recinto fica mais bonito. A casa de convívio fica beneficiada com um jardim assim. Acho que as pessoas devem apoiar e não criticar. Acho que se toda a gente remasse para o mesmo lado, era tudo melhor. Olá, eu sou a Kiki. Eu gostei muito, muito, muito dos cavalos. Sim, sim. Estou quase a dormir. Já comi muito e dancei. Muitos cavalos. Esteve muito bonito tudo. E espero que para o ano seja outra vez. A aldeia ficou toda contente e toda a gente que cabeia. Esteve tudo ótimo. Tanto no convívio, como na comida, como tudo. Tudo bom. A gente serviu, não faltou nada. Esteve tudo ótimo. Ajudámos todas, trabalhámos. A aldeia une-se para que tudo corra bem. Esperamos que para o ano seja igual. E cá temos nós para ajudar igualmente. Estão todos de parabéns. Cabaleiros, cabalos, o pessoal de Gralhós, o pessoal que participou. Tudo de parabéns. Mas eu tenho que dar os parabéns ao Augusto. O Augusto é o meu anjo da guarda. E o Augusto é quem me comanda, por assim dizer. Por isso eu tenho que dar os parabéns a ele. O percurso foi lindo. O pessoal adorou. Foi bonito. Não tenho bem a certeza, mas umas 170, 180 por aí participantes. Foi lindo, é lindo e vai ser lindo até o fim. Vieram muitos cabaleiros do norte de Portugal. E tivemos os nossos vizinhos galegos. Também vieram muitos. E isto cada vez está a correr melhor. Cada vez há mais cabaleiros. Foi um passeio muito lindo. Não faltou nada. Havia de comer, havia de beber. E tudo correu bem, pá. E temos que agradecer muito ao António Augusto, que é ele que organiza e está muito bem organizado. E também com o apoio da Iquiraruco. As novidades foram os touros pequenos, pá. Que tu há de ver depois no filme, que aquilo é um espetáculo. Foi uma inovação nova que o António Augusto fez, pá. E para o ano, cada vez será melhor, porque já há companheiros franceses, que também querem vir participar no passeio do Grelhós. Cada vez a correr melhor, cada vez a correr melhor, porque é um dos melhores passeios aqui no norte de Portugal. Eu tenho participado em vários passeios. Ribeira de Pena, Chaves e vários passeios aqui nos Oradores. Mas Grelhós, para mim, é dos melhores passeios que há. Para mim, é dos melhores passeios e é onde se juntam mais cavalos. Tivemos o passeio de Chaves. Também havia vários cabeleiros, mas Grelhós é mesmo, mesmo, mesmo fantástico. A casa de convívio de Grelhós é um espetáculo, pá. Aquilo, pronto, está tudo... Fizeram aquilo tudo de novo, fizeram uma grande merenda. Pá, aquilo não faltava nada, João. Era do melhor que podia haver. E este ano havia uma média de 170 cabeleiros. Dão que isto está cada vez a aumentar mais. E tem que continuar. Gostei muito do passeio que se realiza hoje. Já é o terceiro passeio que eu participo. Este passeio é fenomenal, é muito bonito. Um passeio bastante equilibrado, com terra batida e com alcatrão. Gosto muito da organização, é muito bem feita. Organizado por António Dias. Tem uma organização bastante dinâmica. Consegue organizar aqui cerca de 100 cavalos, por aí que estão hoje. A gente está proporcionada a vir sempre. Gosta muito de vir. E eu sou cavaleira, gostei muito e agora vamos tocar música. Convívio e Gestra de Grelhós Montalegre, um sucesso pelo descer o ano consecutivo. Uma organização com o cunho da Casa de Convívio de Grelhós e a Associação Equilaru, que este ano superou expectativas mais otimistas. Um evento com um impacto regional notável, onde todos os apaixonados pela modalidade norte do país e vizinha galiza marcam presença. Passeio e Gestra, onde o número de participantes tem vindo a subir desde a primeira edição. Este ano, o número de cavalos chegou quase a duas centenas, tornando-se assim a envolventes do evento ficassem agradavelmente satisfeitas. Espera-se ansiosamente por 2019, rumo aos objetivos traçados, tornando-se este convívio de Grelhós um médio prazo na maior concentração de cavalos de Portugal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti